Fica no quarto, fica no quarto, fica no quarto, então vai cara Novinha de dia tema, novinha de dia tema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em dia tema Vai, vai dar problema, se minha dona vai, vai, vai Vai, 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 vai